Agora é o seguinte, tem as dublagens ruins. Eu cito aqui dois tipos de dublagem ruim. A primeira é de novela mexicana. E o cara mexe a boca mais tempo do que a fala. Quer? Demonstra aí pra galera. Um, dois, três, e vai! Então, João Emanuel, eu sou apaixonado por você. Exatamente, essa é a dublagem ruim. E outra dublagem ruim é dos infomerciais. Pega aí qualquer coisa. Vamos lá, um, dois, três, e valendo! E você está cansado de livros que você não entende? Compre logo este livro colorido que está na minha mão. E também você ganha grátis este livro verde que não serve pra nada.